Eu, você, ela, todo mundo Eu, você, ela, todo mundo Eu, você, ela, todo mundo Tá fazendo movimento Tá fazendo movimento Olha pra sair bem bem Olha pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolento, 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 mamolento Pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolento, 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 mamolento Pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolento, 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 mamolento Pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolento, mamolento E é só dançar É pra todo mundo fazer Deixa essa onda te levar Jogue suas mãos para o ar Em seguida é só mexer Faz o movimento Vem fazer 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 o movimento Olha pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolento, mamolento, mamolento Vem fazer o movimento Vem fazer o movimento Vem fazer o movimento Eu, você, fala a todo mundo, eu, você, vem te ver Tá fazendo movimento, tá fazendo movimento Olha a dança, galera, olha pro lado, pro outro, pra cima, mexer Mamolengo, 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 cheiro E a do centro, vem me mexer Mamolengo, 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 pro lado, pro outro, pra cima, mexer Mamolengo, 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 pro lado, pro outro, pra cima, mexer Mamolengo, mamolengo E essa dança, é pra todo mundo fazer Deixa essa onda te levar, jogue suas mãos para o ar Em seguida é só mexer Faz o movimento Vem fazer o movimento Vem fazer o movimento Vem fazer o movimento Vem fazer o movimento Olha pra um lado, pro outro, pra cima, mexer Mamolengo, 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 pro lado, pro outro, pra cima, mexer Faz a dança, faz a dança, faz a dança, faz a dança, eu quero ver Pra um lado, pro outro, pra cima, mexer Mamolengo, mamolengo, pro lado, pro outro, pra cima, mexer Diga, diga, diga Que balancinho Eu avisei Invadiu a sua cabeça Jé, jé Jé, jé Tudo nóis Jé 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 Pra um lado, pra um outro, pra cima, mexendo E é só dançar, é pra todo mundo fazer Deixa essa onda te levar, jogue suas mãos para o ar Em seguida é só mexer, faz um movimento Vem fazer um movimento Vem fazer um movimento Olha pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mambolendo, mambolendo, mambolendo